Fala galera, tudo bem? Eu sou o Júnior Baiano e estou aqui hoje para fazer uma entrevista com o nosso amigo Daniel, que é candidato a vereador aqui em Salvador. E além de político, ele é gamer, assim como eu, assim como você que está assistindo esse vídeo. A gente vai bater um papo aqui com ele, a gente vai conhecer um pouco mais como é que ele entrou nesse mundo dos games. Eu peço que você fique até o final para você acompanhar esse vídeo e ver e entender o porquê que tem que ter um gamer na política, certo? Vamos lá, tudo bem Daniel? E você? Olá Júnior, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. É isso aí, ó. Daniel, hoje é o seguinte, é um bate-papo rápido, tá? Eu queria saber como foi o que você começou, na sua vida mesmo, na sua vida pessoal, no mundo dos games. Quando foi o que você começou a jogar? Como foi que isso entrou na sua vida, assim? Paz, eu me lembro quando eu era pequeno, eu devia ter menos de seis, que era no meu primeiro prédio que eu morei. E meu pai levou um Atari para mim, né? Desde então eu acho que eu passei por todas as gerações de videogame, até um pouco mais velho entrar no computador. E aí ficar naquele computador, videogame, computador, videogame. E até hoje eu estou... eu tenho tanto o videogame, que meu filho já roubou, e o meu computador, que é hoje onde eu jogo. É só para jogar. Só para jogar, não faz mais nada aí, só joga. Só joga, aqui não tem Word, não tem Office, não tem nada, é só o Windows e os jogos. Está aparecendo uma pessoa que eu conheço aqui. É, porque você vai, coloca um programa, ele começa a atualizar sem sua autorização, enfim, aí você sabe como é que é. É, isso mesmo. Deixa eu te perguntar, assim, por que você acha que tem que ter um gamer nesse cenário da política, assim? Qual a importância de ter um gamer no cenário? Pô, a gente vem, nós gamers, estamos, vemos de um cenário onde a gente era excluído. Sim, realmente. Onde a gente, pô, eu quando era moleque que eu comprava um videogame, falava, ih, comprou um videogame, é nerd. Isso mais velho, né? Queimação. Sim. É, pra ser uma coisa in, né? Era uma coisa out pra ser uma coisa in. Hoje, todo mundo tem orgulho de falar que é gamer, todo mundo quer comprar algum item pra dizer que é gamer. E o mercado vem crescendo muito, né? A gente tem, hoje, dentro do entretenimento, do segmento, os gamers são a maior fatia do faturamento. Isso mesmo. E a gente precisa, duas coisas, primeiro, pra economia trazer esse cenário pra Salvador e depois pra nós, jogadores, precisamos ter oportunidades de ter boas feiras, de ter campeonato, de ter os esportes mais desenvolvidos, que as pessoas possam se dedicar a isso. Então, a gente precisa desse tipo de investimento. Esse investimento só é possível se a gente, realmente, entrar na política e trazer pra o mercado. Sim. Me diga uma coisa, qual foi o primeiro jogo que você jogou na sua vida toda? Na sua vida toda, não, desculpa, na sua vida toda, falei errado. Qual foi o primeiro jogo que você jogou na real, o primeiro jogo mesmo assim, que marcou a sua infância? Desde a infância, tem uma questão que até é muito pessoal, digamos assim, porque quando você era muito pequeno, os nomes dos jogos eram o que seu pai te falava, não era o que você sabia. Então, tinha um joguinho que se chamava do Atari, Bob, vai pra casa. Eu não sei o que jogou. Meu pai jogava comigo e, enfim, foi o primeiro jogo. Mas, se você for pegar meu histórico, normalmente, a evolução do meu computador, a evolução da tecnologia, ela veio através dos games pra mim. Sim. Primeiro, quando você comprava computador antigamente, aí você tinha que comprar placa de som, placa de vídeo, e aí você ia trocando, e aí tinha sound blaster na época, você tinha que ter uma placa de som também. Hoje, a gente fica só na placa de vídeo, mas na época você tinha, você ia evoluindo de acordo com a necessidade que os jogos iam pedindo. Sim. Aí, pra mim, tem uma grande, uma marcação muito grande, que foi quando veio o Counter Strike. Massa. E ele, pra mim, que aí foi quando, realmente, o multiplayer veio bombando. Sim. E foi quando, aqui em Salvador, especificamente, a gente começou a vir um Velox ADSL 256. Então, a gente mudou, na verdade, eu mudei da internet de escada, como a gente chamava, pra banda larga. E não só eu, né? Muitos também. E aí veio aquela época, não sei se você chegou a viver, Júnior, mas... Você tem quantos anos? Tenho 26. Você tem 26. Eu tenho 39. Então, assim, eu peguei uma história aqui em Salvador diferente. Na época, se eu não me engano, era Jump, o nome da Lan House que tinha, e aí eles começaram a fazer até uma franquia aqui em Salvador, e a galera perdia a noite na Lan House jogando Counter Strike. E ali, pra mim, aqui em Salvador, especificamente, foi quando a gente teve uma grande virada, porque várias pessoas que escanteavam os games trouxeram ele e começaram a jogar. E aí veio o multiplayer pesado, que foi quando, pra mim, teve a grande virada. Que a gente começou a formar os grupos, que a gente começou a se aproximar, né? Mas eu mesmo, minha vida inteira, eu joguei muitos MMO. Sim, realmente... Foi... Diga. Realmente, CS marcou muito a minha parte também. Então, eu até te entendo, porque foi um jogo, meu amigo, eu conheci tanta gente, tantas pessoas. Foi altos campos de Lan House, altos corujões de Lan House, ali na Pituba. Ave Maria, era muito... Eu vi uma foto, na época, notebook era caro, não era uma coisa barata, não era todo mundo que tinha. E a gente pegava, no final de semana, juntava oito amigos, cada um levava seu computador pra casa de um, pegava a mesa da sala, juntava. E aí, meu irmão, era o tempo inteiro jogando, jogando a noite toda, virando noite, ar-condicionado, tudo apagado, e tome jogar, jogar, jogar. Então, pra mim, ali foi um... Foi quando a gente teve uma... Realmente, uma mudança no cenário. Aí, depois, a gente... Vieram vários outros jogos, vieram outras franquias, que foi melhorando cada vez mais, mas ali, pra mim, foi a grande mudança. Eu, particularmente, joguei mais minha vida inteira em MMO. Sim, MMO é... MMO é RPG, né? Aí, eu tenho... Diga. Não, pode falar, pode falar. Testei todos. Todos que tinha, eu testei. O último que eu joguei mais foi Tera, que eu cheguei a jogar uns três anos. Tera, uhum. E foi assim, joguei vários. Senhor dos Anéis, teve um joguinho que não era muito bom. Aion. Ah, a gente cheguei a jogar também. Joguei, testei assim. Ah, mas tinha um que era sensacional, rapaz. Que era Silk Road. Silk Road foi um que eu joguei muito também. Ah, eu não conheço, não. É, mas valia a pena. Era a Rota da Seda, né? E aí, você tinha as caravanas. Era muito legal. E foi aí que eu montei meu clã, né? Porque eu tenho um clã hoje que se chama Armada. A gente jogou muito no Tera. Na época, a gente tinha... Tinha um destaque no servidor da gente. E... E aí, enfim. Aí, depois, eu vim jogando. Na Call of Duty, eu cheguei a jogar mais no PlayStation. Sim. Que foi um outro momento. Também outros amigos meus que não jogavam videogame começaram a jogar. E... E aí, depois, eu vim agora terminando, né? Porque também tem... Eu vou ser sincero. Tem mais ou menos uns seis meses que eu não consigo parar pra jogar. Porque quem não joga, não sabe, né? Mas é que nem futebol. Futebol é aquele negócio de tempo de bola. Você fica seis meses sem jogar. Acabou o tempo de bola. Acabou o tempo de dedo ou de tiro. Então, tem seis meses aí que eu não jogo. Mas eu tava jogando PUBG. Não sei se você viu no meu Instagram, mas eu fiz uma enquete, tá? Pra galera. Pra saber o que é que a galera acha que tá faltando aqui no cenário. Que são as sugestões da galera. Tá bom? E eu queria saber, assim, de você. O que é que você acha, tá? A galera tá falando aqui. Eu queria muitos campeonatos regionais de esportes. Você acha que isso é possível ainda ser feito aqui? Tem como fazer isso? Acho. E aí vem a minha visão. Eu não... Oh, Júnior, eu quero falar até mais de jogo, né? E a política a gente vai introduzindo de pouquinho em pouquinho. Sim. Mas é aí que eu acho que o setor público, ele pode entrar. A prefeitura. Sim. A gente tem que desenvolver a prática do esporte. Tirar o preconceito. Porque tem muito preconceito. Ah, meu filho não vai... Eu tenho dois filhos. Meu filho não vai ficar jogando o tempo inteiro. Isso é coisa de um menino ter que jogar bola. Até pra você quebrar esses paradigmas. Sim. Até pra você quebrar essa visão que as pessoas têm dos jogos. Eu acho que hoje já tá menos. Um pouco menos. Um pouco. O que falta mesmo é aquilo lá, né? De ter o incentivo do próprio Estado mesmo, entendeu? Porque aqui falta mesmo. Eu tenho feito algumas reuniões, né? Em várias comunidades, em vários bairros. E sempre tem alguém com a camisa, Free Fire, né? E eu acho que o setor público, ele pode incentivar isso. Com certeza. Ele pode começar a criar uma liga e daí desenvolver até que o mercado privado absorva aquilo ali. Porque já deve estar rentabilizando. Quando a gente tem que dar o start inicial, eu acho que o primeiro campeonato de Free Fire, por exemplo. Ou de qualquer outro jogo. Ele tem que ser incentivado pelo setor público. Até pra gente começar a desenvolver esse tipo de campeonato. Sim. Outra... Você já foi na BGS em São Paulo? Rapaz, não fui, velho. Não foi? Não fui. Se você puder, vá, por favor. Porque é uma das melhores experiências que você vai ter em relação a esse mundo gamer. Eu sempre me cobrei. Sempre marquei de ir. E de fato nunca fui. Todo ano eu vou, eu vou, eu vou. Marco com meu filho. E aí tem alguma coisa que me impede de ir. Mas é sensacional. A maioria daí... O que eu vejo. Vocês já devem ter pesquisado sobre o evento, sobre como é que acontece. E a maioria das pessoas aqui nas perguntas, né? Falaram aqui, queremos um evento gamer tipo a BGS. Queremos um encontro tipo a BGS. A gente quer evento na... Cadê? Como é? No centro de convenção de Salvador, porque tá muito bonito. Tem que ter campeonatos presenciais. Nossa senhora, mas que encontro... Não, a galera tá pedindo muito isso aqui. Muito. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é o... Do turismo, que é o centro de convenções. Ele tem toda a estrutura. Ele não deve nada a nenhuma... A nenhum centro de convenções do mundo. Ainda não conheci, infelizmente. É. Ele é sofisticado, ele é novo. Óbvio que tem outros que são muito maiores do que eles, mas em espaço, em... Nas coisas que precisa ter um centro de convenções, Ele suprir muito a nossa necessidade. E pra mim foi uma das coisas, quando me perguntavam, Qual é a sua proposta principal pro mundo dos games? Isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente incentivar e a gente conseguir produzir uma feira games no estilo da BGS. Uma feira de verdade. Uma feira de verdade. Uma feira de verdade. Uma feira feita por gamers. Isso é uma coisa que a gente tem que levar, porque eu não quero diminuir nenhum outro evento ou nada que foi feito antes. Mas um evento pra gamers tem que ser um evento pra gamers. Ele não tem que ser feito pra ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência. Você vai ganhar muito. Mas se você não atender àquelas expectativas que são detalhes, você não consegue atingir ao que as pessoas esperam. Então não adianta você colocar um cartaz, botar um cenário legal, cobrar uma entrada, porque vai ter muita frustração. Falo pra você. Eu tenho... Quando eu falo da BGS, eu sinto prazer em falar do evento. Porque eu me sinto em casa. Sabe? Eu me sinto em casa. E eu queria poder me sentir em casa, aqui em casa. Entendeu? Aqui na nossa cidade. Eu queria poder um dia me sentir realmente em casa, de verdade, que é aqui. Sabe? Eu acho que... Isso aí que você tá falando... Nossa. Quando isso acontecer, meu Deus do céu. Mas se a felicidade eu vou estar todo santo dia, eu não vou querer ir embora mais. Isso... Aqui eu tentei estimular eu, né? Porque eu acho que a gente tem que fomentar, não estimular. Fomentar todas as iniciativas que tiveram aqui. Então, qualquer coisa que tivesse relacionado ao mundo gamer, eu fazia questão de comprar, mesmo que eu não fosse, de participar, de dizer que eu tava de alguma forma contribuindo, porque eu achava que era isso que eu poderia fazer. Sim. E uma questão de uma feira gamer, que ela é... Ela é uma das últimas coisas, né? Que a gente... Da cadeia dos games. Porque você tem as profissões que hoje estão ligadas diretamente. Os streamers, programadores. Aí vem toda a indústria que a gente pode incentivar até pra baratear, porque os equipamentos que a gente tem que comprar são muito caros, né? Não são baratos. Então, a gente precisa... Tem essa parte da economia que a gente precisa incentivar e tem a parte final, que é do consumidor como um todo. Que são as feiras e, de fato, é aquilo que a gente quer. Que a gente quer chegar lá e se sentir em casa, né? A gente quer... A gente joga. A gente tá dentro de um mundo virtual, que é isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Eu tenho um grupo de amigos com vários filhos da mesma idade do meu. E, muitas vezes, eles me perguntam... Ah, Daniel. Ah, eu não vou comprar uma roupinha, né? Aí eu falo... Ó, minha amiga. É um skin. É como se você fosse sua amiguinha. Quando você era pequena, que você queria comprar uma roupa pro seu boneco. Só que agora essa roupa é virtual. Essa roupa não é física. Agora você tem. Então, as pessoas, quando você conversa, começam a entender o que se trata. Então, quando você tá numa feira dessa, você quer se sentir em casa, você quer viver, tirar do virtual pro mundo real. Essa é, pra mim, o sentimento principal. Daniel, o que é que você quer chegando numa feira game? Eu quero, rapaz, eu quero... Eu quero atravessar um portal, né? E entrar num mundo que hoje eu vivo virtualmente. Essa, pra mim, é a sensação da feira games que eu preciso, entendeu? Sim. Você sabe que já tem algumas pessoas, né? Já tem algumas ações sendo feitas aqui na região. Não só por alguns políticos, mas como também pessoas que são do mundo gamer. Que tomaram essa iniciativa pra poder ter algo aqui pra gente. Pra poder ter algo que a gente possa se divertir, que a gente possa encontrar os amigos. Que a gente possa fazer aquela velha resenha. Infelizmente, agora com a pandemia, a gente não tá podendo fazer isso. Mas a gente fazia muito isso. Mas, assim, eu acho que falta aquele... Como é que eu posso dizer? Meu Deus. O tempero, sabe? Aquela coisa final, assim, pra você... Pro negócio deslanchar de vez. Eu entendo. Infelizmente, eu não tive como viver. Porque isso é uma coisa mais nova aqui em Salvador, né? Eu não consegui me dedicar, né? Eu hoje me resumo, de fato, a meu clã, meu grupo. E a gente faz os encontros. Tem gente do Brasil inteiro. Tem gente do Rio. Tem gente do Rio Grande do Sul. Tem gente de vários lugares. E eu acho que não sou só eu. Eu vejo, quando eu sento, às vezes, pra conversar com outras pessoas. Ele, ah, também tem o meu clã, tudo. E falta, talvez, um espaço onde a gente conseguisse unir, né? Todas essas pessoas, todos esses clãs, todos esses grupos. E colocar-se num lugar. E ter um lugar, um espaço apropriado pra isso. Né? Isso aí não depende muito do poder público, né? Depende mais da iniciativa privada mesmo de criar um espaço como esse. Mas eu sinto falta também. Eu gostaria muito de ter um espaço assim. Esse vídeo vai estar disponível tanto no meu perfil... Vai estar no seu perfil também, Daniel, esse vídeo? Vai estar no meu perfil também. Pronto. Vai estar no meu perfil, mas vai estar no perfil do Daniel. Só que, pra vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Pra vocês perguntarem a ele quais são as propostas. Tudo que ele pretende fazer pra nós gamers aqui. Tudo assim. É... Como eu falei com ele, eu fui bem sincero com ele. Ele também foi bem sincero comigo. Uma das coisas pela qual eu topei fazer essa conversa, né? Com ele aqui. Que foi a sinceridade que ele teve em conversar comigo também e me escutar. Então, eu acho que ele também vai escutar você. Então, vai lá no Instagram dele, que é... Arroba danielalves.ssa E vocês podem ir lá, pai, ó. Meteu o pau lá e... Cala e pergunta nele que o homem vai responder tudo pra vocês. Tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, eu queria fazer dois convites. Era um só, mas eu vou fazer dois. Beleza? O primeiro convite é que você vai ter que baixar o emulador no seu computador pra jogar o Free Fire comigo. Ó, eu nunca joguei. Você vai me dar dois dias pra eu jogar com você. Então, pronto. Free Fire eu nunca joguei. Mas você vai jogar. Dois dias só pra eu treinar um pouco. O segundo convite, eu quero que você vá conhecer a primeira Arena Gamer... De Salvador. O dia que você quiser. A gente vai... Você vai conhecer. Pronto. Me convide que eu vou. O dia que você quiser. Daniel é tal. Mudo minha agenda e eu vou te encontrar. Pronto. A gente vai lá e eu vou gravar muitos stories. Então, fiquem ligadinhos aí que ele também vai postar no dele. Lembrando, pode ir lá martelar o homem de perguntas. Lá enchei de perguntas. Pode, 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 pode ir. Galera, foi isso o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram até agora. Não esquece, tá, gente? Não esquece. A gente tá aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês precisarem, tanto pra mim quanto pra Daniel, podem ficar à vontade pra perguntar. E é isso. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo interesse. Como a gente conversou antes, é muito mais o interesse no mundo gamer. Porque a política, ela vem como consequência. Sim. E isso foi o que a gente conversou desde o início. Eu queria deixar claro que quero proteger essa parte que é pessoal minha, que é essa questão dos gamers. Então, eu agradeço também aí pelo espaço que você me deu, viu? Eu agradeço você por ter vindo aqui conversar comigo. Muito obrigado. Beleza. Valeu. Valeu. Deixa eu dar um abraço. Um abraço. Dá um pau de...